E aí, seu louco? Você ainda não é inscrito, mano? Aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações. Tem que ativar pra receber as notificações, rapaziada. E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2019, rapaziada. Mano, depois de muitas horas aí de manutenção, enfim, estamos aqui com o nosso lindo e querido PES mais uma vez, né, rapaziada. Mano, vamos ver o que tem aqui pra gente de novidade, né, mano? Temos aqui, eu acabei de finalizar, rapaziada, esse evento aqui da Champions Club. Mano, vou falar a verdade pra vocês, foi a primeira vez que eu joguei sem muitas dificuldades, mano. Foi a primeira vez mesmo. Estão ligados aqui no nível 3 aqui, ó, o bicho pega de um jeito que o bagulho é louco, mano. Então, finalizei bem tranquilo daqui a pouco. Só lembrando, rapaziada, que amanhã vai ter live, tá bom? É, a meio-dia. Não esqueçam, live a meio-dia aqui no canal Negrete Android, mano. E temos aqui o Online Match Challenge, como sempre, né, mano? Temos aqui também alguns eventos de turnê. Esses daqui já estão acostumados, estão carecas de saber. E temos aqui os jogadores da semana, os destaques da semana. Temos a Box Draw, que tá da hora. Mano, essa Box Draw aqui, eu gostaria muito de tirar o Neymar, né, mano? Eu não tenho o Neymar, consegui tirar o Messi, o Messi da semana. Mano, desses daqui, mano, eu tenho também, tem o Beio também. Ah, e o Marcelo, cara. Eu gosto muito do Marcelo lateral esquerdo aqui. Mano, acho que só, velho. Eu tenho o Coutinho aqui já. Mano, tem o Kroos, tem o Salah. Modric, Modric seria uma boa, tirar o Modric. Cara, o Neymar, cara. Eu queria só o Neymar aqui, dessa Box aqui. Daqui a pouco a gente vai tá abrindo ela aí, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o destaque da semana, né? E, cara, esse destaque da semana aqui, mano, vou falar a verdade pra você. Tá mais ou menos, tá meia boca, não tá tudo aquilo também, não. Vê alguns jogadores aí, mais ou menos, também. O Modric, o Modric não, é o Rack... O Rackett... Acho que é assim que se fala. Tá quase engasguido em falar um nome dele. E já tenho ele também, um bom jogador, que tá um pouquinho mais evoluído, mas tá muito bom. E, mano, esse Lukaku aqui, velho. Esse Lukaku aqui eu quero, mano. Meu Deus do céu. Olha que Lukaku maravilhoso, mano. Olha só. Mano, olha só. A habilidade ofensiva dele, 86. Finalização, 87. Cabeceada, 85. Força, mano. No chute, 85. Velocidade, 88. Mano, olha só. O contato físico, 91. Tá top esse Lukaku aqui, mano. Vou juntar mais algumas moedas da MyClub aí. E vou tentar tirar ele no próximo vídeo aí, mano. Essa semana eu vou comprar umas moedas da MyClub aí, mano. Vou tentar tirar esse maluco aqui, velho. E temos aqui também o do Napoli, né, mano? A Club Selection da semana também aí. Ah, achei meio a boca melhorzinho aqui. Na minha opinião, é o Ancien. O Ancien também tá muito bom. Eu já tive ele também no meu time. Acabei transformando ele em preparador. Então, mais ou menos, mano. Tá ruim, não. É, gostaria que vocês comentassem, mano. O que vocês acharam dessa box. Esse, mano, esse daqui nem compensa, mano. Esse aqui, mano... Eu não sei nem porque a Konami colocou isso aqui no jogo, mano. Esses japoneses aqui. Nada a ver, mano. Nada a ver, né? Então, vamos parar de enrolação, rapaziada. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as minhas recompensas. Que eu acabei terminando aqui os eventos. Vamos lá. Dois silver, né, mano? Dois silver, normal. Como sempre. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Vamos ver o que nos reserva, mano. Então, temos aqui dois silver, né? Opa, aqui não, rapaz. Aqui. Vamos lá. Cara, silver vocês estão ligados, né, mano? Silver vocês estão ligados. Silver vocês estão ligados, né, mano? Vamos lá. É muita sorte. É muita sorte. Vamos esperar aqui. Apertei. Vamos ver quem é que vai vir. E um bola prata, como sempre, normal. Bem, podia ver o Vinícius Junior, né, mano? Quem que veio? Olha, veio o Lukaku. Veio nada, mano. Nem conheço esse maluco aqui. Mas tá bom. Vou deixar ele aqui na minha equipe. Tranquilão. Vamos lá para mais um silver. E depois nós vamos lá para a bola da Champions, né, mano? E já apertei logo de começo. E nem para bugar. Não acontece nada aqui, mano. Vamos ver quem é que vem. Caramba, Caprari. Olha o nome do cara, mano. Caprari. Nossa Senhora. Que isso, mano? Bom, agora é o que interessa. É a box, né, mano? Agora é a box, mano. Temos aqui uma grátis. Vamos torcer aqui para que venha o Neymarzinho. Mito da semana. Vamos lá, mano. Vamos lá. Quarta bola preta, será? Uma, duas, três. Quatro. Apertei. E não veio nada, mano. Vamos ver quem que vai vir. Veio aí um goleiro, tá bom. Tá bom, né, mano? Fazer o quê? Mano, vou tentar mais uma vez aqui. Vou gastar mais... Não, não vou gastar não, mano. Vou deixar o próximo vídeo. Porque esses jogadores aqui, mano, eu já tenho, já, mano. Eu já tenho... A maioria deles aqui já tem. Então, acho que não compensa ficar gastando nessa box aqui, não. Beleza? Então, rapaziada, mano, comenta aí o que vocês acharam dessa box. Destaque da semana. E, mano, atualização, cara. Comenta aí. Achei meia bosta essa atualização. Porque demorou bastante, né, mano? Então, é isso aí, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Deixa like aí se você é novo aqui no meu canal. Aproveita também se inscrever para não perder mais nenhum vídeo de PES Mobile 2019. Mano, amanhã, não se esqueça que vai ter live aqui no nosso canal, tá bom? Quer jogar contra o meu time, mano? Vem aqui meio-dia que nós vamos fazer aquela livezinha top, mano. Vou ficando por aqui, rapaziada. Aquele forte abraço. Falou. E eu... Fui!